Oi galera, gostem de começar o vídeo, inscreva-se no canal e deixe o like e toque o joinha, toque o sininho. É isso aí galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Está com quem? Com a titia. Manda um salve aí tia. Está na piscina de carrinho? A Martinha Kids aí também. Vamos olhar aqui os carrinhos. Aqui os carrinhos, parece que tem novidade aqui, Du, olha. É novidade, Du? Aqui, esse aqui é novidade, gente. Aqui, Du, olha um carro da polícia, Du. Olha aqui, achei uma novidade aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Não, esse aqui é novidade. Olha aqui, achei outra novidade, uma moto, carro, Du. Olha aqui, Du, uma moto, carro. Esse, Du, é novidade? Segura aqui para mim, mãe. Novidade esses dois, galera. Aí, olha. O Marquinha Kids também está aqui, escolhendo carrinho. E tem aqui, até tem pouco, mas tem novidade. Olha, o Du acabou de achar um poche. Top demais esse poche, viu Du, olha. É novidade, Du? É novidade? Olha aí, esse aí é diferente, hein, tia Cátia? Esse é bonito. Aqui, olha, segura esses dois aqui para mim. Olha, hoje a gente vai fazer a festa, não vai Du? Olha, tem novidade aqui, galera. E esse, Du, é novidade? Vamos lá, galera. É, esse aí é. Oh, silverado, Du. Olha aqui, Du, é silverado. Olha aí, achamos a picape nova. Mustang, não é, tia Cátia? Deixa eu ver, mostra aqui. Mostra aqui, tia Cátia. Eu não sabe nada. Mostra aqui, olha, um Mustang top. Esse Mustang aí também é legal. Olha aí, gente, eu acho bonito. Não sei o que vai achar. Aqui, olha, segura aí. Separa aí, Martim. Aqui, olha. Olha, um Corvette também bonito. Também não temos na coleção. Esses aqui são os novos. Já estava demorando para chegar os novos. Olha, esses aqui, legal, você tem aí, papai. Pega um cestinho lá para mim. Esse aqui, você tem a laranja, né? Ah, a gente vai levar esse aqui também, Du. Tem a laranja? É, a laranja que a gente tem, né? Esse aqui é de corrido, ó. Ó, a tia Cátia achou um bonito aqui, ó. Diferente esse aqui. Acho um camaro aí. Eu vi um camaro aqui. É um camaro aqui, ó. Ih, a sartinha não sabe nada. Aqui, ó. Um camaro, ó. Show de bola. Olha esse aqui, galera. Deixa eu ver. Olha, a tia Cátia achou um também que a gente quer para a coleção. Esse aí também é bonito. Pode separar aí, tia Cátia. Separa aí que esse aí está bonito, ó. Esse está bonito. Tem cestinho aqui. Olha a mamãe. Mamãe foi buscar uma cestinha lá para nós, Du. Porque tem bastante novidade aqui, ó. Tem um de polícia aqui. Pega aqui, tia Cátia. Mostra aqui para a galera. Ah, esse aqui também é bonito. Olha esse. É bonito, ó. Camaro da polícia. Eu não levei da última vez. Não vou levar agora. Opa, olha o que eu acabei de achar também. Tia Cátia. Tia Cátia. Olha o que eu acabei de achar. Segura aqui, mano. Vai lá na cestinha. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Olha esse aqui, galera. Já está no papo, ó. Completando essa collect aqui, ó. Esse aqui é o 3 de 5 da Nissan. Top demais, hein. Já vou levar esse aqui também, ó. E esse também é novidade. Esse aí também é novidade, tia Cátia. Mostra aqui. Olha. Ó, top. Vou levar esse aqui também. Deixa eu pegar aqui a cesta. Já vamos colocar a cestinha aqui perto. Olha aí, galera. O carro aqui foi para o espaço, ó. Esse carro aqui está lá no espaço, ó. Um carro de verdade. Eles mandaram para o espaço. Aí. Está vendo? Bonito. Está vendo que tem um boneco dentro? Olha, pai. O negócio que ela achou. Olha, o Du achou dois que a gente não tem, olha. Vamos ver. Ah, igual aquele que a gente achou com pneu de borracha. Super. Da televisão também. É, põe aí, ó. É de televisão. Vixe, falei, galera. Demorou, mas chegou novidade, viu, galera. Demorou, mas chegou. Por isso que quando não tem, você dá uma economizada na grana para fazer a festa quando chegar. Você quer dar mais, mas é diferente. É, isso aí é diferente, mas é bem esquisitinho. Quer não? Olha que legal. Vamos dar uma revirada aqui. Olha que legal, Ticcate. Vixe. Ah, não gostei, não. Então, galera, até não tem muito carro, não, né? A gente tem o sorte de chegar aqui e encontrar o finalzinho, né? Aí, ó. Esse aqui é o número 1 de 5 da coleção desse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é a coleção, gente, ó. Olha lá, o número 1 de 5, né? Olha lá, o branco é o número 3 de 5. E tem esse aqui que é o número, olha lá, 4 de 5. Só que esses aí eu já tenho, tá vendo? Esses dois aí eu já tenho. Só esse que eu não tinha. Tá faltando esse. E tá faltando um amarelinho, que é dessa coleção. O quê? O Edu tá enchendo de carrinho ali, galera. Enquanto eu tô aqui, distraído, ele tá enchendo de carrinho ali, ó. Ah, Edu, seu pimentinha malagueta. Aí, ó. Esse aí também é da coleção. Que bem curta. É o meu pimenta não, você? Ah, seu pimenta malagueta. Vamos ver aqui, ó. Pra cá, ó. Vamos passar aqui, ó. O que é isso? Aí, ó. Esse aqui é de videogame, ó. Esse aqui é de videogame. Esse aqui é de videogame. Olha aí. Mais uma novidade. Esse aí é de outra marca. É da mais. Não é rotina. Esses aqui são os rotinais. Olha aí. Tem até um pack aqui com cinco carros. Opa! Outro novato aqui, galera. Olha aqui. Tem que procurar, ó. Tem que procurar. Hoje... Olha aqui. Esse faz bolinha de sabão. Olha aí. Esse faz bolinha de sabão. Deixa eu fazer vídeo, Dudu. Eu achei ele. Chega de falar o meu que gostei. Esse aqui também não temos. Esse aqui também é novato. Esse aqui faz par... Eu vi nenhum, Dudu. Esse aqui faz par... Para esse golfe aqui, ó. Esse golfe a gente já tem. Olha aí, galera. Faz par para esse golfe aqui, ó. Está bem legal também, ó. E aí a gente vai levar esse aqui, ó. Mas o Edu já garantiu um lá, ó. Está lá, ó. A ponta é do meu dedo, ó. Então deixa aqui, ó. A Tia Cátia acabou de achar um carro aqui estranho, ó. Muito doido o carro. Esse aí eu tenho, né? Esse aí eu tenho. Esse aqui tem que ficar ligado. Tem super dele. Super é com pneuzinho de borracha. Esse aí eu tenho. E aí, ó. Tem até um carro solto aqui, ó, galera. Olha aqui, Dudu. Tem até um carro solto aí, ó. Aí, ó. Joga aí. Vou deixar aqui. Esse aqui nós acho que já escolhemos, ó. Está lá na pontinha do dedo, ó. Ah, ele é bonito. Já escolhemos. Ele é bonito, ó. Esse tem uma boca de tubarão do lado, está vendo? Eu gosto de ver. É. Olha aqui. Mais um novato aqui, ó. Para a collection, ó. O Mustang não. É um Ford, uma Verite. Ó. Dei vermelho dessa vez, hein. Está até legal, né? Olha. Está legal. Esse é diferente. Esse é diferente. Esse é tem. Tem? Esse é tem. Vamos aí, Edu. E esse? Esse também tem. Esse aqui é um dos veios diferentes. Esse aqui é novato também, mas eu não joguei dele não, galera. Então, não vou levar ele não. Vou deixar passar dessa vez, beleza? E olha esse carro aqui, galera. Diferente também. Esse aqui é novo. Também está diferente. na pista para fazer vídeo correndo atrás dos carrinhos. Bom, galera. Agora a gente vai ali no fundo, ali, ó. Bem lá naquele fundinho lá, que pode ser que tenha novidade lá. Então, a gente vai lá, beleza, galera? Enquanto isso, o Edu... Nossa, olha isso aqui, galera. Lutou, hein, Edu? Edu, cheio de novidade aqui, hein? Olha aqui. Esse aqui é a tia Kátia que achou. Está bonito. Esse aqui a gente não tem na colete. E a gente vai lá no fundo agora dar uma conferida lá para ver se tem novidade lá. O Edu também está enchendo aqui, ó. Tem que ficar de oi, né, Edu? Ele deve ter camuflado aqui um bocado de carro aqui que a gente não vai levar, galera. Mas então, segue com a gente, galera. Vamos lá no fundo. Vamos lá no fundo, Edu? Aí, ó. O Edu está escolhendo o carro aí. Esses aí, você gostou? Sério mesmo? Então, vamos lá no fundo ver se tem mais novidade. Então, vamos lá. Vamos passar uma corrida, então. Acelerando. Estou na frente. Vira aqui. Olha, ele passou eu. Queria ver se eu achava aqui o dinossauro, né? Tirando o salo Rex, que eu quero estar fazendo o diorama do filme. Vamos medir aqui mais ou menos nesse dinossauro aqui, ó. Não dá. Esse está pequeno. Está vendo? O carro da Hot Wheels está na... Porque o carro da Matchbox é praticamente desse tamanho, né? Então, tinha que ser um dinossauro. Não acha, cara. Não acha mesmo um dinossauro. Será que esse aqui... Esse aqui é legal. Olha esse tirando o salo Rex aqui. Porém, ele está muito verde, né? Está muito verde. Aí, eu tenho que pintar ele mais de preto, né? Mas vamos ver aqui se dá uma proporção. Deixa eu ver. Olha, eu acho que esse aqui dá, hein? A proporção do carro aqui, ó. Perto. Está vendo? Olha, eu acho que esse aqui dá, hein? A R$29,00. Só que eu vou ter que pintar o dinossauro, né? Porque no filme ele tem mais partes pretas, né? Repara a cara aqui. Aqui ele está bem verdinho, né? E no filme ele tem uma cara... Tipo assim, ó. Meio preto, né? Será que é esse aqui que vai dar a proporção? Não sei, viu, galera? Vamos comparar aqui. Deixa eu ver se tem um outro carro aqui que é parecido com o carro do... Do Jurax Park. Deixa eu ver aqui. Não tem. Mas não tem um carro parecido aqui. É tipo um... Uma perrua, né? Tipo um carro... Vamos pôr esse aqui pra ver mais ou menos. Cadê o dinossauro? Perdi. Eu acho que está grande, viu? Não sei. Eu acho que está grande. Eu acho que não está na proporção legal. O que vocês acham, galera? O único dinossauro que está... Na proporção mais ou menos, né? Não sei, viu? Estou naquela dúvida grande. Se vai dar pra gente... A proporção. Tive aqui o carro aqui. O dinossauro. Ele era grande, né? Mas no filme... Ele pisa em cima do carro, né? É bom que ele está com essa pata pra cima aqui, ó. Ele está com a pata pra cima. De repente, a gente consegue colocar ele pisando em cima do carro. Olha aí. Comenta aí, galera. Vocês acham que essa proporção aqui vai ser? Eu acho que eu vou levar esse aqui pra gente... Confirmar. Bom. Eu vou tentar. Eu vou levar esse dinossauro. Esse dinossauro Rex aqui pra gente ver... Se vai dar certo. Deixa eu colocar ele na clave. Esse carro aqui, ó. Cadê ele? Pera aí. Eu acho que esse Jeep aqui, ó. É mais ou menos esse tamanho. Eu não sei. Eu acho que é mais ou menos esse tamanho. Vamos dar uma preferida aqui, ó. Vamos colocar ele aqui pra gente ver... A altura, mais ou menos, do dinossauro... Perto do Jeep. Porque o carrinho da Matchboxer é mais ou menos nesse tamanho. Olha, eu acho que vai dar certo. Porém, eu vou pintar esse dinossauro todinho. Vou deixar ele bem próximo lá com o dinossauro. O Tiranossauro Rex do filme, né? E vamos ver se a gente consegue fazer esse diorama com os dois carros lá do filme Parque Dinossauro, né? Retratar aquela cena clássica. Bom, galera. Eu vou levar esse dinossauro aqui pra fazer um teste. Se não der certo, eu passo aí o dinossauro pro Edu. E é isso aí, galera. O Edu tá brincando ali com a tia dele, ó. O Edu tá ali brincando com a tia dele. Ela tá lá. Todo mundo lá, ó. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Edu, dá tchau aí, gente. Oi, tchau, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.